Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece. Deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante pra você. E pessoal, o primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomédia do mundo, usando meu link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo, então caso você queira conhecer essa oportunidade aí pra ganhar dinheiro, eu te convido, tá? Acesse esse segundo link e você vai entender. Então, vamos aí ao vídeo. E pessoal, o próprio CZ da Binance já disse que a coisa vai ficar feia. Então, o que ele tá falando é o seguinte, olha gente, a FTX quebrou, deu pau, deu calote em um monte de gente, a coisa realmente tá feia, existe uma crise de confiabilidade no mercado e agora eles vão vir em cima da gente. Eles vão vir em cima da gente, né? Olha, aqui tem alguns trechos bem interessantes. Na verdade, embora a gente esteja aqui no portal do Bitcoin, e essa matéria originalmente seja do The Crypt, ainda assim, as informações vieram do Bloomberg. E daí ele falou que tá por vir muito escrutínio extra e perguntas difíceis. Supere esse período desafiador. Isso ele falando pros funcionários. Vai ocorrer um momento histórico e a Binance foi construída pra durar. Claro que isso daqui são afirmações típicas de um CEO de corretora, né? E a gente já esperaria que ele falasse um negócio desse. E mesmo se por acaso a corretora estivesse insolvente ou tivesse algum problema, ele não falaria algo diferente disso, né? Não é algo que se espera de um líder. Então, o CIS já tomou tanta porrada, mas tanta porrada, que se a corretora estiver insolvente ou não, isso daí seria a coisa certa a dizer no momento. E atenção, porque a Binance vai deslistar quatro criptomoedas que não atendem mais aos padrões da plataforma. E essas moedas são Mitril, cuja sigla é MIT, né? Provavelmente tô falando aqui errado a pronúncia e também essas outras vai sair errado, mas enfim. A Tribal, ou Trib, enfim. Agur, cuja sigla é HEP, R-E-P. E o Bitcoin Standard Hash Rate Token, ou BTCST. E pra mim esse BTCST, inclusive, era até da própria Binance, mas posso estar enganado. Bom, e eles não especificaram exatamente o que aconteceu, mas esses aqui são os critérios que eles avaliam, né? Comprometimento da equipe com o projeto, nível e qualidade da atividade de desenvolvimento, volume de negociação e liquidez, estabilidade e segurança da rede contra-ataque, estabilidade da rede e contra-ateligente, nível de comunicação pública, capacidade de resposta às nossas solicitações periódicas do Due Diligence, evidência de conduta antiética, fraudulenta ou negligência, contribuição para um ecossistema de criptomoedas saudável e sustentável. Mas do meu ponto de vista, vou ser bem sincero aqui, gente, do meu ponto de vista é tudo por conta de volume de negociação e liquidez, tá? Porque isso daqui é o que sempre mais pega, gente. É o que sempre pega. Se não tem volume financeiro, ou seja, não tem gente interessada em negociar essas moedas aqui, por que cargasabra que a corretora vai ficar insistindo nisso, tá? Então pode até ser que tenha rolado alguma fraude, alguma delas, ou sei lá, eles vejam que a equipe não está comprometida, como eles argumentaram aqui, mas poxa, se de repente eles veem aí que a equipe não está se comunicando muito, né? Ou tem, você pega por exemplo a Solana, a Solana sofre um ataque de DDoS a cada 30 dias em média, 30, 40 dias é a média, ou seja, a rede tem problema de estabilidade e segurança contra ataques, isso é fato, mas eles tiram a Solana de lá? Não, por quê? Porque tem volume de negociação e liquidez, agora essas outras não tem, provavelmente é isso, então eles vão tirar e dão 90 dias aí para o pessoal sacar ou converter o saldo, tá certo? Brasil vai liderar inovações em tokenização de ativos e criptomoedas em 2023, afirma VanEck. Os reguladores brasileiros têm sido agressivos e têm oferecido às empresas privadas um sandbox para experimentar nessa área. O Itaú Unibanco, maior banco do país, planeja lançar uma plataforma de tokenização de ativos para transformar produtos financeiros tradicionais em tokens e oferecer serviços de custódia de ativos digitais para seus clientes. Com a inflação persistente e uma população jovem, a América Latina está registrando taxa de adoção de criptomoedas em stablecoins mais aceleradas do mundo. Bom, o que acontece é o seguinte, normalmente o Bitcoin e as criptomoedas têm maior tendência de florescer quando o país está em crise, então as crises atraem as pessoas até o Bitcoin e as criptos. Por quê? Porque se a moeda estatal está desvalorizando, muitas vezes o acesso ao dólar ou qualquer moeda estrangeira mais estável é uma... não é tão simples, não é só você ir na casa de câmbio, né? Às vezes pode ser um tanto burocrático e você simplesmente entrar em uma corretora de criptomoedas e comprar Bitcoin é uma forma de você dolarizar seu patrimônio, isso porque o Bitcoin é cotado em dólar e sem contar que você pode também comprar stablecoins. Então, o Brasil... eu vou ser bem sério com vocês, né? A gente tem muito dessa mentalidade de enriquecer de uma forma rápida, né? A gente tem essa mentalidade. Então, se junta um país que, financeiramente falando, não é aquela maravilha, não está no fundo do poço, mas ao mesmo tempo não é uma maravilha. E ainda tem essa mentalidade do brasileiro querer ser malandro para cima dos outros e querer ganhar dinheiro fácil e ficar entrando em pirâmide financeira e daí é o cenário perfeito para trabalhar com Bitcoin e criptomoedas, né? Ah, mas Bitcoin está falando que é uma pirâmide? Não! Mas muitas pessoas que trabalham e acreditam nas pirâmides mais doidas que tem aí, o cara vê lá, pô, o fulano aqui teve lucro de 700%, eu vou nessa! Você vai lá e acaba entrando no mercado cripto. Sem contar que muita gente também que é do mercado cripto entrou nesse mercado através de uma pirâmide, que é o meu caso também. Eu entrei nas criptomoedas através de pirâmides financeiras achando que isso daí era investir em Bitcoin. Daí, aos poucos, a gente estuda, a gente entende, a gente sofre, a gente aprende e gradativamente a gente vai entendendo como o mercado funciona e vai investindo. mas eu vejo que faz total sentido o brasileiro começar a trabalhar com Bitcoin e criptomoedas até porque o próprio país, né, ele passa aí por um período político tenso, se é que vocês me entendem. Não quero nem entrar muito nesse assunto aqui, nesse canal especificamente, mas a gente, pô, vamos negar que o negócio está difícil? Vamos negar que qualquer opção que a gente tenha agora e qualquer coisa que venha acontecer vai ser algo tenso para o brasileiro? Pô, não tem como negar, não tem como falar algo diferente disso. Então, simplesmente, pô, trabalhar com Bitcoin e criptomoedas, mas ter aquela reservinha lá em criptomoedas, talvez seja algo muito positivo aí para todo mundo que mora aqui nas terras tupiniquins. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.